Jonas chegou aqui no verso 6, na primeira parte desse verso, em uma condição na qual ele disse, eu não irei sobreviver. Eu cheguei no fundo do poço por causa da minha desobediência. Deus me colocou em uma condição de profunda e terrível destruição. Eu desci até os fundamentos dos montes, imagina as montanhas e você descer até o fundo, a base das montanhas no fundo dos mares, essa é a sensação dele, eu estou em uma profunda condição, que não há possibilidade de retorno. Os ferrolhos, as portas se fecharam, se travaram atrás de mim, estou preso, estou preso. Mas nós temos, irmãos, um tu, porém. A nossa alegria, meus irmãos, é que o nosso Deus, ele é o Deus do porém. Ele é o Deus da graça, da misericórdia, da bondade. E nós temos no texto, no verso 6, um tu, porém. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Irmãos, alguém perguntou aqui se Jonas havia morrido. Não, meus irmãos, ele não morreu e ressuscitou, não. Ele está utilizando linguagens figurativas, ele está utilizando... Porque como aqui se trata de um poema, é uma oração em forma de poema, então ela se utiliza de muitas imagens. Ele se utiliza de imagens para dar emoções. E é isso que a poesia faz, ela usa imagens. Ele usou a imagem de um ferrolho, ele usou a imagem de um monte, ele usou aqui a imagem de uma sepultura. Ou seja, ele estava aqui descrevendo que o sentimento do seu coração é de que ele havia chegado ao fundo do poço, não havia mais solução para ele, não havia mais volta. Ele havia sido completamente derrubado, colocado em uma condição da qual a morte era o próximo passo. Mas daquela sepultura, que não era a morte ainda, mas era uma sensação de morte, aquela sepultura, Deus o salvou. Deus fez a sua vida subir. E ele diz, Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Meus irmãos, não importa em que profundeza você esteja, meu irmão, não importa o quão profundo você já chegou, no fundo do poço no qual você possa estar, talvez até, meu irmão, a um passo da morte, não importa onde você estiver, não há lugar tão profundo que a mão do Senhor não possa te resgatar. não há condição tão terrível no qual o Senhor não possa reverter. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é um Deus de graça. O nosso Deus é um Deus de bondade. Meu irmão, se você está nessa condição por causa de um pecado não confessado, confesse o seu pecado ao Senhor. Não permita que Satanás diga a você e te deixe envergonhado de tal modo que no lugar de correr para o Senhor e confessar, você está correndo do Senhor. Não, corra para os braços do Senhor. Vá para o Senhor. Clame. Mesmo que você esteja sem força, mesmo que você esteja sem vontade, mesmo que você esteja em uma tristeza profunda na qual você não consegue nem levantar da cama, mas no leito da sua dor. Olhe para o céu. Olhe para o alto e clame ao Senhor. Deus me salva. Deus me transforma. O nosso Deus ouve as nossas orações. E se você está em pecado, confesse o seu pecado ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Converta-se ao Senhor. Ele curará a tua alma. Confesse ao Senhor. Ele transformará a sua vida.